Olá, esse é Outras Palavras Entrevista. Estamos entrando ou prosseguindo, nos aprofundando no debate da maior importância, a privatização, o risco de privatização dos serviços de abastecimento de água e de saneamento no Brasil, quem sabe inclusive dos mananciais de água. Nós vamos entrevistar hoje uma pessoa extremamente qualificada para debater em detalhes o assunto. É o Marcos Montenegro, é o coordenador-geral do ONDAS, que é o Observatório Nacional de Direito a Água e Saneamento. Presidiu diversas companhias municipais e do Distrito Federal também de Abastecimento de Água. Foi um dos implantadores do Ministério das Cidades para tratar justamente do tema do saneamento. Trabalha e luta há décadas em defesa do saneamento público. Bom dia, Marcos Montenegro. Bom dia, bom dia Antônio, bom dia quem nos assiste. É um prazer estar aqui. infelizmente num momento de dificuldade e com o agravamento da situação institucional do saneamento no país. Mas vamos em frente que nós temos que enfrentar com os pés no chão essa realidade e buscar saída. Isso. Marcos, eu te faria uma primeira pergunta, porque acho que sobre exatamente a natureza a natureza da lei que, se não me engano, é a 4.162, que foi aprovada nessa semana passada no Congresso Nacional. Eu acho que isso é muito importante, porque estão surgindo algumas interpretações meio paralisantes. Ou a interpretação que isso não muda nada, que tudo continua como antes, ou de que tudo está perdido. Então, para a gente começar, eu acho que seria muito importante situar exatamente o que diz a lei e como ela muda o panorama do saneamento básico no Brasil. Bom, primeiro, essa lei que foi aprovada no Senado, já tendo sido aprovada previamente na Câmara, aprovada essa semana que passou no Senado, ela é o resultado de um esforço que o setor privado vem fazendo já há bastante tempo no sentido de ampliar e facilitar a sua presença na prestação dos serviços de saneamento básico no país. Saneamento básico aqui entendido como, particularmente, como água, abastecimento de água, água encanada e esgotamento sanitário, coleta e tratamento dos esgotos. O saneamento básico, na verdade, tem mais dois componentes. Tem o componente do manejo dos resíduos sólidos. É o lixo, popularmente conhecido. É o popular lixo, resíduos sólidos domiciliares e assemelhados aos domiciliares, tanto a parte de coleta, coleta ordinária quanto a coleta seletiva, o tratamento, a eventual seleção de parte do material para a reciclagem e também a drenagem urbana. Na área de resíduos sólidos, existe uma grande presença do setor privado através de contratos de prestação de serviço. principalmente nas cidades grandes e médias. E a pressão hoje do setor privado é no sentido de vender a alternativa da incineração dos resíduos. Como se fosse uma alternativa adequada para este país, o que nós não vamos discutir hoje, mas não é. O setor de drenagem de águas fluviais, que é o setor que trata da água da chuva, que tem a ver com a questão das enchentes, dos alagamentos e tudo mais. É um setor que é pouco institucionalizado, que não cobra nem tarifa, nem taxa tradicionalmente. Praticamente, você tem uma pouquíssima, talvez uma ou duas cidades no Brasil que cobram por esse serviço e ele ainda não tem, portanto, estrutura que possa vir a interessar ao setor privado. O que, então, move o setor privado e as pressões que ele vinha fazendo nesse período todo é exatamente conquistar um espaço maior na prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Certo. Diga lá, Antônio. Não, não, eu só falei aqui. Pode continuar, Antônio. Pode continuar. Veja que isso tem... A história que teve esse capítulo encerrado agora na quarta-feira, que, na verdade, vai ter ainda o desdobramento da sanção presidencial, da regulamentação, para daí começar a surtir efeito, né? Os capítulos mais recentes dessa história começaram no último ano do governo Temer com a medida provisória, que o governo baixou. Olha, a medida provisória é coisa de urgência, né? Importância e urgência. Importância não há dúvida. Agora, que havia urgência de mudar o quadro institucional, isso já é questionado. Não houve a possibilidade. Por falta de acordo na votação, essa medida provisória caducou no final do governo Temer. Foi editada outra medida no apagado das luzes do governo Temer, que caducou no começo do governo Bolsonaro, no primeiro semestre do governo Bolsonaro sem ser votado. E aí, a partir de um esforço, onde se destaca um papel protagonista no sentido da defesa dos interesses do setor privado do senador Tasso Gereissati, houve uma aprovação de um projeto do Senado, foi enviado para a Câmara, esse projeto foi substituído por um outro projeto de iniciativa do próprio Executivo, para sanar aviso de iniciativa, foi aprovado finalmente na Câmara, com muitos problemas na redação, e encaminhado para o Senado, na expectativa que o Senado pudesse corrigir esses problemas. Esse projeto foi aprovado quarta-feira sem nenhuma mudança. Significa que ele não volta para a Câmara e significa que os problemas que ele tem de coerência, inclusive, de constitucionalidade, não foram corrigidos. Esse é o momento em que nós estamos. É natural, então, quando a gente fala do projeto, a gente focar nas questões de abastecimento de água e esgotamento sanitário, apesar do projeto dizer respeito a todos os serviços de saneamento básico, porque ele está focado realmente aí. E o que ele muda na organização desse setor de água e de abastecimento de água e de esgoto? Bom, fundamentalmente, ele cria uma situação onde o município, que é o responsável pela organização e prestação desse serviço, e que hoje em dia tem três alternativas, primeiro, criar um serviço municipal de água e esgoto. Pode ser uma companhia ou uma autarquia, por exemplo. Por exemplo, o exemplo muito destacado que nós temos de uma companhia municipal de saneamento bem-sucedida é a Sanasa da cidade de Campinas. Então, uma opção é essa. O departamento municipal de água e esgoto de Porto Alegre é uma outra grande cidade com um serviço que a gente chama, de fato, municipalizado. Então, uma opção do município é criar seu próprio serviço. O segundo é delegar o serviço através de um esquema de cooperação interfederativa ou entre entes federados para uma empresa do Estado. Então, esse é o arranjo mais frequente que existe no país hoje. O modelo Sabesp, ou C+, ou Rio? Você está aí em São Paulo, o município de São Paulo tem um contrato de delegação da prestação do serviço à Sabesp. Tá. A terceira alternativa é o município fazer uma licitação, abrir uma licitação e, pelo princípio da competição, escolher a proposição mais vantajosa e delegar a prestação do serviço é uma empresa privada que poderá, contrato esse, normalmente tem mais de 20 anos, entre 20 e 30 anos. Então, é uma opção de longo prazo, é uma opção que, digamos, define destinos por um período razoável de tempo. Só vamos fazer um parênteses aí, Montenegro, porque algumas interpretações em defesa dessa mudança de lei agora diziam que a iniciativa privada estava proibida de atuar no setor. E a sua explicação mostra que não é verdade. E tem exemplos como o de Manaus, em que a iniciativa privada já gere esse serviço, não é isso? Não, tem muitos, tem muitos exemplos, não é? Ainda é uma opção muito minoritária, não é? De prestação, mas se o município considerar mais vantajoso, não é? A opção, mais vantajosa a opção de licitar esse serviço, ele pode fazer isso. Ele, inclusive, pode fazer separadamente. Ele pode, por exemplo, manter a água com o prestador, licitar esgotamento sanitário e tratamento de esgoto. Ele pode, ao contrário, é menos frequente, mas ele poderia, eventualmente, licitar só o tratamento de esgoto e não licitar a coleta e o abastecimento de água. Então, tem várias alternativas. E isso é perfeitamente possível hoje em dia. Certo. E o que muda agora? O que mudou agora é o seguinte. Então, só para chamar a atenção. Recordando, a primeira opção é a solução própria, municipal. A segunda opção é a opção de cooperação interfederativa. E a terceira opção é a opção da competição, através de licitação. O que acontece, o que está acontecendo agora é o seguinte. A Constituição Federal, ela prevê tanto a cooperação interfederativa como maneira de prestar o serviço, quanto prevê a possibilidade de licitação da delegação da prestação de serviço público. Como, aliás, na energia elétrica, no transporte público urbano, no transporte público aéreo, no transporte público interestadual e assim por diante. O que está acontecendo agora no saneamento com essa lei é o seguinte. É que a possibilidade de cooperação interfederativa foi rebaixada, digamos assim. Certo. O município tem que, se quiser delegar sem licitação para a companhia estadual, primeiro tem que fazer licitação e verificar se não tem um ator privado interessado. Se houver um ator privado interessado, ele tem que fazer a licitação e verificar se o ator privado... Então, há uma, claramente, uma forçada de barra e uma situação que tem muito risco, o maior risco é exatamente esse, de desmontar, sem colocar nada no lugar decente, o serviço atualmente prestado, que tem um conjunto de problemas. Eu acho que seria importante caracterizar o seguinte. A prestação do serviço de água e esgoto no Brasil tem muitos problemas, seríssimos. Problemas que são históricos, problemas que vêm, inclusive, de um Estado privatizado. Então, o problema aqui não é... É desprivatizar o Estado para que políticas mais democráticas possam, de fato, avançar e, portanto, o Estado ser mais eficiente na execução de políticas públicas que atendam a todos e que têm discriminação. Então, um caminho é esse, é o do aumento da participação popular, é o do aumento do controle social, é o da busca da eficiência da ação estatal e da alocação de recursos públicos, basicamente, para a busca da universalização, não é? Busca de um serviço eficiente. Pois não. Só para fazer um parênteses. Você começou a dizer que o serviço atual tem muitos problemas, mas tem a impressão que o maior deles é a não universalização, principalmente do esgoto, não é isso? Eu acredito... Sim, o ponto de vista quantitativo, sem dúvida, né? Esse é o maior problema. Não, mas existe uma maneira mais, talvez, dramática de descrever esse déficit. O déficit é um déficit no atendimento das pessoas mais pobres. Tá. Nas cidades e também nas áreas rurais. Tá. Na periferia, uma outra maneira, na periferia das grandes cidades, onde se concentra a população parda e negra. Aham, aham. E nas pequenas cidades e nas áreas rurais. Esses são os não atendidos. Você tem alguma estatística sobre isso? Por exemplo, quanto por cento, não sei como usar o critério, das periferias é atendido por esgoto e do centro das cidades. Ou algum dado mais impressionista em relação a isso? Porque nós sabemos, mais ou menos, de observação. As periferias têm os riachos onde se joga o esgoto e correm a céu aberto, mais ou menos. E no centro das cidades tem, mais ou menos, um serviço consolidado de esgoto, não é isso? É, exatamente. Eu queria, assim, fazer uma comparação mais, quer dizer, uma qualificação mais do ponto de vista qualitativo mesmo. Chamando a atenção do seguinte, é aonde se mora mal, é aonde se tem renda menor, é aonde se tem infraestrutura menor. Se você pegar também por regiões, é aonde, de modo geral, você tem uma sociedade mais pobre. Então, o norte e o nordeste são menos atendidos do que o sul, sudeste e centro-oeste. Então, isso tem uma grande importância, porque enfrentar esse déficit sem qualificá-lo socioeconomicamente e imaginar que isso vai ser feito através de um mecanismo que privilegia o lucro, é uma enganação. Então, de certa maneira, o diagnóstico que a campanha que foi feita, que inclusive envolveu a grande imprensa, essa coisa toda, que tentou sensibilizar a população do país, ela mostrou uma coisa que é verdadeira, que é o déficit, não qualificou esse déficit. E eu poderia dizer assim, da mesma maneira que dizer que a pandemia é muito séria, que a pandemia é um problema seríssimo, não significa dizer que a cloroquina é o melhor remédio para ela. No caso do saneamento, a gravidade dos déficits não significa que a privatização é remédio para os problemas que nós temos. Ao contrário, poderão agravar. Como é que é esse agravamento? Porque é evidente, mais ou menos óbvio, todos que estão nos ouvidos sabem, que a iniciativa privada não vai fazer ação social. Ela não vai oferecer o serviço de água e saneamento para as populações que não podem pagar. Mas os estudos que a ONDA estava publicando demonstram que ela pode, inclusive, desestruturar os serviços que atingem a população, que atendem a população que é servida hoje, quebrando o subsídio cruzado. Como que é isso? Então, a melhor maneira de entender isso aí é analisar dois casos concretos. O caso do Amazonas e o caso do Tocantins. No Amazonas, havia uma companhia estadual que prestava um serviço que não era satisfatório do ponto de vista da qualidade e da eficiência. Manaus foi separado dessa companhia e foi feita uma licitação. E hoje lá nós temos uma empresa que já passou por diversos donos. Tem uma empresa que tem um contrato, uma empresa privada, que tem um contrato de prestação de serviço. E essa empresa presta um serviço que não é eficiente do ponto de vista das perdas de água e não conseguiu cumprir nenhuma das promessas de expansão do esgotamento sanitário para a periferia de Manaus. Por um outro lado, essa opção fez com que o que sobrou da companhia estadual que já era uma companhia precária, ficasse inviável totalmente. Então, o resto dos municípios do Amazonas, que é um local complicado do ponto de vista das distâncias, essa coisa toda, tivesse o seu serviço piorado. Em resumo, não se resolveram os problemas de Manaus e se desestruturou o pouco que havia de serviço nos municípios que eram atendidos pela COSAMA, a companhia de lá. No Tocantins, uma coisa parecida. Uma companhia estadual chamada Saneatins. O governo do Estado vendeu primeiro metade da companhia, continuou com controle acionário, depois radicalizou, vendeu o controle acionário da companhia. E essa companhia privada herdou, herdou, sem licitação nos municípios, a prestação de serviço de água e esgoto em praticamente todos os municípios do Tocantins. O que aconteceu depois de alguns anos? Essa empresa chamou o Estado e disse pegue aqui os municípios menores e menos rentáveis, que tome de volta e organize de alguma maneira de prestar o serviço que a nós não nos interessa. Então, a tendência do capital, e não é... Os acionistas não são anjos, podendo ser até professorinhas e tal, com fundo de pensão, essa coisa toda, mas não são anjos. Eles não estão interessados em justiça social. Eles querem ver o retorno dos seus investimentos. E é um aspecto que a gente não falou aqui ainda, Antônio, é que a maior parte dos grupos privados que atuam na área de saneamento hoje no país são controlados por fundos financeiros com cheque fora do país. Vamos falar disso já, mas antes eu queria detalhar um pouquinho isso que você falou do Amazonas e do Tocantins. Por essa nova lei, como todos os municípios, isso que você falou é super importante, porque a maioria das pessoas não sabe que a responsabilidade e o direito de gerir o abastecimento de água é dos municípios. Então, em São Paulo, nós temos uma empresa muito bem estruturada, ganhou prêmios, etc. Ela, a partir de agora, o município de São Paulo será obrigado a licitar os seus serviços. Isso quando acabar o contrato que ele tem em andamento com a Sabessa. Isso, isso despertará certamente a atenção e a cobiça das empresas privadas, que podem não querer, por exemplo, Carapicuíba, que é uma cidade de população empobrecida, menor, mais distante, ou no Rio de Janeiro. O Rio, certamente, é um filé. Mas a Baixada Fluminense, essas empresas simplesmente não quererão e o Estado terá, que já não atende hoje a população mais pobre, oferecerá o filé mignon para as empresas privadas e ficará com o osso. Ou seja, tornando muito mais difícil ainda a universalização. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Ele pode até oferecer o osso também, mas elas não vão pegar. Aliás, tem uma matéria publicada na Folha de São Paulo desta sexta-feira, dois dias atrás, comentada depois pelo nosso companheiro Edson Aparecido da Silva, que é o secretário-executivo do Observatório Nacional dos Direitos ao Agro e Saneamento, chamando a atenção dessa matéria, que aonde o setor... A Folha ouviu o setor privado, matéria foi publicada na Folha de São Paulo em 26 de junho, e chama-se Nova Lei de Saneamento Anima Fundos Globais de Investimento. E eles dizem aqui, os ativos que têm maior interesse são os de regiões metropolitanas. No interior, temos dificuldades grandes com municípios que têm tratamento de água, mas não de esgoto, que demanda mais investimentos. E diz ainda, as desestatizações serão pontuais e não é o que vai salvar o saneamento. O capital privado hoje vai entrar mais em parceria com as estatais em projeto de concessão. Então, o discurso... O Edson chama a atenção aqui nesse comentário que ele faz. O discurso da salvação da lavoura já não é mais. Agora, o nosso interesse fica claro, é pontual, é naquilo que dá retorno relativamente rápido, naquilo que tem tarifa garantida, certo? e aonde os investimentos não são tão volumosos. Eu queria aproveitar a oportunidade, Antônio, nós estamos já às 11h43, então, eu queria aproveitar a oportunidade para falar de um aspecto aqui que me parece relevante, que é o seguinte. um levantamento feito em 2017 nos Estados Unidos por um observatório de políticas públicas chamou a atenção que, em média, as tarifas... Os serviços de água esgotos nos Estados Unidos ofertados por empresas privadas são minoritários, amplamente minoritários. A grande maioria dos serviços nos Estados Unidos é emprestado por empresas e órgãos públicos. Mas, os serviços privados, em média, em 2017, estavam cobrando 56% a mais na conta de água que as empresas e os demais prestadores de serviços públicos. É uma tendência que a gente precisa chamar a atenção de que as tarifas deverão se elevar. O problema das tarifas se elevarem diz respeito fundamentalmente a uma parcela grande da nossa população pobre de uma situação onde nós temos uma desigualdade brutal e que, portanto, a possibilidade de nós termos uma quantidade de famílias muito grande que não vai conseguir pagar a conta de água e que vão ser objeto de políticas de corte e que não vão ter, portanto, acesso aos serviços e que vão vão buscar outras alternativas que não têm nenhuma qualidade garantida. É muito grande. Ou a própria alternativa da ligação clandestina e essa coisa. Precário. Ainda mais numa situação de um pós-pandemia, onde essa população vai estar mais empobrecida ainda. Nós estamos num momento onde nós precisamos pensar claramente sobre como garantir água para quem não tem renda e, mesmo assim, continua como gente precisando de água para lavar a mão, para tomar banho, para preparar comida e assim por diante. O Observatório Nacional dos Direitos ao Agro-Saneamento ONDAS está fazendo um levantamento agora em oito cidades brasileiras e a gente pode voltar a falar disso quando o resultado desse trabalho estiver pronto, sobre a quantidade de famílias de cada cidade dessa que tem acesso a uma tarifa social e quantas famílias estão no cadastro único. Então, aqui em Brasília, por exemplo, houve uma mudança agora que mostrou o drama disso. nós temos 166 mil famílias no cadastro único. Isso dá praticamente 600 mil pessoas de uma população de 3 milhões e 20%. Nós temos 75, 73 mil famílias, uma coisa dessa ordem, recebendo a Bolsa Família e até o mês passado nós tínhamos apenas 3 mil famílias recebendo com direito a tarifa social. Então, era uma quantidade insignificante de famílias nessa situação. Houve uma alteração da estrutura tarifária e da regra que agora consagra o direito de todas as famílias que estiverem recebendo o Bolsa Família de ter direito à tarifa social. No entanto, nós sabemos que tem muita gente que está no cad único, tem direito inclusive à Bolsa Família e não tem orçamento para receber a Bolsa Família. Então, essa é uma situação mais complicada ainda. Deveria ter direito a receber o Bolsa Família e não receber não tem direito também à tarifa social. Então, nós temos situações dramáticas em várias cidades brasileiras e a expectativa que o Ondas tem é que se nós não agirmos nós vamos ter um problema muito mais grave ainda de acessibilidade à água potável das famílias pobres no país. Montenegro, aí você inaugura um tema que é o tema central aqui, na verdade, do nosso debate. E eu imagino que o Ondas que surgiu há cerca de dois anos, você me corrija se eu estiver errado, visa justamente isso, incentivar a luta social pelo direito à água de boa qualidade no Brasil. Nós vamos ter eleições municipais agora. De que forma isso pode ser um debate mais popular, mais difundido entre a sociedade e de que tipo de política, por exemplo, pode ser reivindicada das companhias? Primeiro, a não privatização, mas segundo, isso que você está falando. Por exemplo, a tarifa social que é algo previsto em lei e não é garantido, ou a própria extensão do serviço de esgotamento sanitário para as periferias que não é garantido. Você estava falando no início da necessidade de rever, inclusive, o atual modelo com muito mais participação popular e democrática. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho isso que é, num certo sentido, alternativa para essa lei que foi votada na quinta-feira. É, eu tenho trabalhado com saneamento básico há pelo menos 35 anos. E eu fui formado numa escola que normalmente eu perguntava se eu vou conhecer a respeito da situação de uma determinada cidade, eu pergunto qual é o percentual da população que é abastecida com água? Qual é o percentual da população que tem seu esgoto coletado? Qual é o percentual da população que tem seu esgoto tratado? Essa é uma maneira de ver a coisa. De um tempo para cá, na perspectiva dos direitos humana à água e ao saneamento, inaugurada há 10 anos com a declaração do direito humano à água e ao saneamento pela ONU, fazer 10 anos agora dia 28 de julho essa declaração, o meu enfoque mudou um pouco. Eu quero saber quem não tem. Quem é que não tem e por que não tem? Em vez de saber de quem tem, eu quero saber de quem não tem. E, em geral, quem não tem é quem precisa mais. então, nós estamos a fazer o discurso, acho que, dos candidatos progressistas, do setor progressista na eleição municipal, deve ser buscar, como dentro da perspectiva do direito humano à água e ao saneamento, não é? A garantia de atendimento para aqueles mais vulneráveis. Que é quem não tem, exatamente. Exatamente. Quem não tem, quem tem renda baixa, certo? Quem não tem um monte de coisa e que tem muita violência em cima dele, em geral, violência do capital, violência da polícia, violência racial, não tem, pode não ter na sua casa, mas pode também não ter casa sem população de rua e não ter banheiro público, não ter nenhum tipo de instalação para garantir acesso à água como se, nem um simples bebedouro público. Outro dia me disseram, me fizeram uma afirmação que eu gostaria muito de comprovar que no começo do século XX em São Paulo, na cidade de São Paulo, havia mais banheiros públicos do que há hoje em dia. E possivelmente, e provavelmente, hoje nós temos uma população morando na rua muito maior do que a população que nós tínhamos no começo do século passado. Então, esse tema, o tema de como é que a gente dá prioridade para quem não tem inverte, é assim, em geral, quem decide sobre como é que vai enfrentar um deste que está aí colocado no serviço de água e esgoto é quem tem água e esgoto na sua casa. Aham. Os que não têm, não têm voz também. Não tem nem água nem voz. Exatamente. Então, me parece que a campanha deveria buscar dar voz a esses. E isso não é só oferecer o serviço de água e esgoto, mas garantir que ele possa ser mantido mesmo quando a renda dessa população é baixíssima. Nós temos que garantir que a água não seja cortada por inadimplência por uma situação de falta de água. Eu acabei de ler um artigo muito interessante no Guardian sobre a crise da água nos Estados Unidos, chamando a atenção sobre Detroit, tem uma fábrica da Coca-Cola e uma fábrica da Pepsi lá, engarrafando água no sistema público, dando uma embelezada nessa água, digamos, engarrafando e vendendo. Tem dois aspectos interessantes nessa história. Primeiro, que eles atrasam três meses a pagamento da conta de água dessas fábricas e não são cortadas pelo serviço municipal de água, porque são empresas que têm condições de pagar, se atrasarem não tem problema. No entanto, a negrada lá, que mora na periferia de Detroit, a população pobre, é tratada com a ferro e a fogo. Deixou de pagar, tem a água cortada, não só tem a água cortada, como se pode chegar a ter a sua casa leiloada por causa de dívida de ar. E uma discussão interessante que houve num tribunal lá em Detroit a respeito desse assunto foi que os consumidores reclamando disso, o advogado que estava defendendo o corte disse que a população não estava sem água, ela podia comprar água em garrafa. Então, quer dizer, é uma situação meio dramática. Então, garantir o abastecimento de água da população pobre, garantir esgotamento sanitário, acesso aos serviços públicos a partir do enfoque de quem não tem me parece ser um tema que é fundamental nessa campanha eleitoral. Tem um aspecto ainda também que merece registro, tínhamos falado da Sabesp atendendo o município de São Paulo, uma empresa realmente estruturada, uma das maiores empresas do mundo, uma empresa que tem controle público, o governo de São Paulo detém metade, o mínimo necessário para manter o controle. O resto das ações da Sabesp estão sendo negociadas em Bolsa. Isso, eu te interrompi quando você estava falando do tipo de interesse, porque às vezes as pessoas acham que é coisa da Coca-Cola, é coisa da Ambev, mas tem outros tipos de interesse que tem muito, de fundos, que tem muito interesse no saneamento, não é isso? Exatamente. De todo modo, a maneira de privatizar não é só fazer a concessão. O governo federal tem, desde o governo Temer, implementado como uma das suas políticas neoliberais, a venda total ou a alienação do controle acionário das companhias estaduais de saneamento. A situação mais típica hoje é a situação do Rio de Janeiro, onde existe um compromisso do Estado do Rio para que suas dívidas com o governo federal fossem renegociadas de vender a companhia estadual. e aí você falou da Baixada Fluminense. A última coisa que se fala é da Baixada Fluminense nessa venda. A precificação é pela capacidade de gerar lucro que essa operação de venda possa ter para quem vai comprar. mas no caso que eu estava falando no caso de São Paulo no próprio caso do Rio de Janeiro também já no caso da companhia de saneamento de Minas Gerais do Paraná essas companhias estão já sendo apesar de continuarem sendo públicas estão sendo tratadas pelos seus donos os Estados pelos seus controladores como empresas privadas para gerar lucro para compensar o déficit dos tesouros estaduais. Então a história dessas companhias de 30 anos atrás era uma história de gerou lucro reaplica o lucro para expandir e renovar o serviço. E hoje em dia o Estado está agindo como se fosse um sócio privado dessas empresas retirando o lucro dessas empresas mais do que o mínimo que deveria ser distribuído tanto para atender a sede de lucro dos acionistas privados mas também esvaziando essas companhias para compensar o caixa dos governos estaduais. Então esse é um tema também que merece atenção nas eleições municipais porque na medida em que essas companhias não reinvestem o seu lucro tem dois aspectos não só a sua capacidade de ampliação da cobertura fica prejudicada mas também a renovação dos ativos uma rede de água uma rede de esgoto ela também tem uma vida útil está aí para sempre 50 anos às vezes um pouco menos às vezes mais 60 70 anos tem que fazer reforma tem que substituir para uma nova e boa parte da nossa infraestrutura é da década de 70 então os os ativos como dizem os economistas precisarão ser renovados e a renovação exige recursos eu tenho uma convicção Antônio que se nós não mudarmos o rumo como um todo o o desastre se aprofunda não só no saneamento nós vamos nós estamos realmente com um PL com a lei cloroquina o maior risco é matar o doente é agravar a situação em particular da população mais pobre não que seja uma coisa inclusive vai acontecer de uma hora para outra porque existe necessidade de regulamentação vão haver estudos enfim não é uma coisa que ocorre de uma hora para outra e aí eu tenho uma mensagem de otimismo e luta por outro lado quer dizer vamos sustentar o fogo a luta sai do congresso nacional e vai para cada cidade vai para cada estado no sentido de entender como é que essas políticas vão ser aplicadas e tentar minorar os danos que elas vão causar quando forem aplicadas concretamente em cada caso uma última questão aproveitando o restinho do seu tempo Montenegro essa luta que vai ter que se espalhar em cada cidade ela precisa de alguns horizontes você foi dirigente de empresas municipais de água estadual e do ministério das cidades também que tipo de que conjunto de quatro ou cinco ideias a gente pode defender que aponte um horizonte de garantia da água para aqueles que mais precisam hoje no Brasil então a primeira questão é de um enfoque de luta articulada e integrada da luta pela democracia com a luta pelo direito da cidade com a luta pela água nas áreas urbanas não se resolve o problema de maneira desarticulada certo nós temos buscado trabalhar inclusive com o projeto BRC nessa perspectiva com a frente nacional de luta pela reforma urbana também em razão dessa visão no campo da mesma forma se nós não equacionarmos o problema do trabalho no campo certo e da não expulsão das famílias e tivermos lugar para também para agricultura familiar se nós continuarmos com muita gente acampada na beira da estrada nós não vamos ter solução então a nossa luta pela água se articula também com a luta pela reforma agrária e por e por uma agricultura menos danosa ao ambiente porque essa agricultura que nós temos inclusive ela impõe ao próprio tratamento da água necessária depois para abastecer a cidade um custo adicional em função dos riscos que ela coloca pela contaminação dos mananciais e assim por diante então esse é um primeiro tempo o primeiro tema do enfoque integrado o segundo tema é o enfoque dos mais vulneráveis a busca de identificar nomear visibilizar aqueles que não que não tem acesso a água e ao esgotamento sanitário dizer que mais importante do que qualquer consumidor de qualquer usuário de água e esgoto é a dona Maria que ainda não tem água nós temos que saber onde é que está a dona Maria temos que dar voz para a dona Maria as empresas em geral dizem que os seus consumidores são o que tem de mais importante a demagogia mas enfim normalmente são os seus acionistas são os mais importantes mas aqui não são os consumidores de água e esgoto são aqueles que querem ser e ainda não são e que precisam ser um terceiro aspecto diz respeito a garantia de a criar e a lutar por mecanismo de controle social e de ir para cima tanto dos prestadores civis quanto dos reguladores pedindo informação e acompanhando a execução dessas políticas públicas denunciando os abusos de capital denunciando inclusive quando o recurso que devia ser colocado está sendo retirado do setor de saneamento básico acompanhamento das políticas públicas eu diria que isso deve se juntar a uma luta pela priorização da alocação dos recursos públicos que são evidentemente escassos mas dos recursos públicos nas políticas de maior retorno social e entre essas políticas nós sem dúvida iríamos colocar também as políticas que dizem respeito a questão do saneamento básico acho que seria uma agenda desse tipo que estaria colocada para a gente no curto prazo tá ótimo tem mais alguma coisa que você acha importante acrescentar não eu queria só aproveitar fazer um breve comercial o observatório nacional dos direitos a água e saneamento incentiva a participação na nossa organização de todos aqueles que tem uma perspectiva de luta pelo direito a água e saneamento o nosso site é o www.ondasbrasil.org não temos surfistas lá por enquanto mas de todo modo chama ondasbrasil.org e nós queríamos convidar aqueles que nos assistem a visitar o nosso site e agradecer pela iniciativa de Outras Palavras e a você em baixo lá de outras Palavras Legenda por Sônia Ruberti